Aí pá! Bora mais um, bora mais um! Chama-se, eu sou! Eu digo assim! Ei, menina, chega de brecar Essa dança volta que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Baila, menina, é só no sapatinho Vem, menina, chega, vem, vai cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Pala, menino Deixa Fazer você virar A bala sacude A galera vai curtir Deixa Dançar Fazer você virar A bala sacude Pala, menina, chega, vem, vai cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Pala, menina, dança, batido Ei, menina, chega, vem, vai cá Essa dança nova que chegou para ficar Rebola um pouquinho, joga de ladinho Joga mais, Chico, fica, sim, já Deixa Dançar Fazer você Vem, menina, chega, vem, vai cá Deixa Deixa Dançar Fazer você virar A bala sacude A galera vai curtir E você tá acontecendo Seu viva, seu viva Seu viva Seu viva O que é isso?